E aí DJ Christian, barulhando a favela hein, todos fluxo de rua, só Mandela, só Mandela Pega mais uma braba, pega, pega Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Vai sem pressa, vem sem pressa, pula de perna aberta Vai sem pressa, vem sem pressa, pula de perna aberta Pula de perna aberta, na piroca que tá ereta Vai sem pressa, vem sem pressa Pula de perna aberta Pula de perna aberta Na piroca que tá ereta Tu que pediu agora toma Tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Tu que pediu agora toma Tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Eae DJ Christian Barul lattice Na favela hein Tu que pediu agora toma 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 toma, toma toma Tu que pediu agora toma 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 Tu que pediu então aceita. Vou tirar do teu cu na sequência por na tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência, apura tua buceta Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência, apura tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência, apura tua buceta Vai sem pressa, vem sem pressa, pula de perna aberta Vai sem pressa, vem sem pressa Pula de perna aberta, pula de perna aberta Na piroca que tá ereta Tu que pediu agora toma, tu que pediu então aceita Vou tirar do teu cu na sequência, apura tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência, apuro na tua buceta Vou tirar do teu cu na sequência, apuro na tua buceta